Boa tarde meu amigo, boa tarde minha amiga, são 12 horas 37 minutos ao vivo pela Band Amazonas. Está começando aqui o seu programa Cidade Urgente, o programa que está presente nas comunidades, nos bairros, nas cidades, levando a informação, levando as denúncias e é claro procurando soluções para os problemas que são apresentados. Nós ontem reprisamos a matéria a respeito da denúncia que foi feita aqui por uma jornalista e uma psicóloga que foram a um determinado clube da cidade, a UASA, para se divertir com a família. Lá pediram uma Coca-Cola e foi encontrado dentro dessa garrafa de Coca-Cola, foi encontrada algo muito estranho que não se sabe o que é. Nós, inclusive ontem, no programa de ontem, lemos aqui a resposta que a empresa da Coca-Cola repassou ao nosso programa. Nós iremos reler, inclusive, essa nota de hoje, porque nós temos o desdobramento desta matéria que hoje apresenta testemunhas de que isso realmente aconteceu. Pessoas que estavam no local e podem confirmar a versão apresentada pela jornalista e pela psicóloga de que algo ocorreu. E ainda hoje, eu vou mostrar aqui, está ali, daqui a pouco eu vou mostrar, mais uma embalagem, mais uma garrafa de Coca-Cola que chegou ao nosso programa, que também tem um objeto estranho. E aqui, eu já quero falar que não há, por parte do programa, nenhuma intenção de denegrir o nome da empresa, mas de forma alguma. Mas nós temos um compromisso com a verdade. Eu, na qualidade de presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus, eu tenho o dever de levar ao público esse tipo de notícia, esse tipo de denúncia, para que alguma providência seja tomada. E, mais uma vez, é claro, a Coca-Cola, a Brasil Norte Bebidas, tem todo o direito de se manifestar através de nota, através do telefone que o Monteiro já já vai colocar aí no ar, para falar a respeito desse problema. A nossa equipe está aí à disposição para ir até a empresa, para ouvir novamente. Nós temos aqui toda a intenção de esclarecer os fatos, e é claro, de resolver a situação. São 12 horas e 39 minutos, nós vamos trazer a matéria, então, a complementação, o desdobramento dessa matéria, as testemunhas que comprovam de que de fato ocorreu. Vamos aqui, na tela. Muito bem, vereador Álvaro Campello, e nós viemos ao Clube do Asa para tentar maiores detalhes sobre esse fato ocorrido. Nós estamos com duas testemunhas que comprovam a veracidade dos fatos. Vocês estavam no dia do ocorrido, e realmente vocês puderam comprovar que existia realmente essa aranha dentro da Coca-Cola? Sim, realmente, a senhora chegou, inclusive, fora as pessoas que estavam com ela na mesa, ela chegou comigo e mostrou que realmente, após ela ter terminado de tomar a Coca-Cola, ela encontrou um bichinho estranho dentro da Coca-Cola. Nós não conseguimos identificar o que era, porque é muito difícil identificar, então, só com uma análise. Então, mas eu pude realmente ver que tinha um bicho dentro da Coca-Cola, e ela disse que ia procurar um laboratório para levar para fazer análise, né? Para realmente confirmar que tinha um ser estranho dentro da Coca. Vereador, outra testemunha aqui também, inclusive, tirou uma foto, né? Para comprovar esse estranho fato. A senhora também, a testemunha, a senhora viu, ela entrou em contato com a senhora após o fato? Sim, ela procurou a direção, né? Para mostrar que ela havia encontrado esse objeto estranho dentro da Coca-Cola. Aí nós aproveitamos a oportunidade para tirar uma foto, para depois levar para conhecimento do nosso presidente também. Muito bem, vereador Alvoro Campelo, nós estamos fazendo a nossa parte, entramos em contato com a direção aqui do ASA. O ASA é um clube civil administrado por militares, e o mesmo não pôde nos atender no momento. Mas esperamos que este caso tenha uma solução muito em breve. Nós temos a preocupação de dar o direito de resposta para as partes envolvidas. O Clube ASA, que foi quem comercializou o produto, e é claro, a Brasil Norte Bebidas, que é a empresa responsável pela Coca-Cola. E eu vou ler mais uma vez aqui, a nota que a empresa Brasil Norte Bebidas enviou para o programa a respeito desta denúncia. Então, fala o seguinte aqui. A Brasil Norte Bebidas informa que não recebeu nenhuma reclamação pelo seu serviço de atendimento ao consumidor sobre o referido produto, ao qual a empresa não teve acesso ou por qualquer outro canal, o que inviabiliza a apuração do caso. A empresa reforça que segue os mais rigorosos padrões de qualidade, segurança e integridade na fabricação das bebidas. As linhas de produção da fábrica possuem uma série de procedimentos de inspeção com equipamentos eletrônicos que asseguram a inviolabilidade e a qualidade dos produtos. A empresa reafirma ainda o seu compromisso com a qualidade e com o bem-estar de seus consumidores, colocando-se à disposição para atendimento dos clientes pelo 0800 021 21 21. Olha, apenas aqui eu quero fazer uma ressalva e discordar quando aqui ao final se coloca que a empresa não teve acesso ou por qualquer outro canal, o que inviabiliza a apuração do caso. Não acesso teve, a matéria foi exibida, a denúncia foi veiculada. Então existe sim um canal de informações, o que pode e deve ser apurado pela empresa Brasil Norte Bebidas a respeito disso. Nós não estamos aqui de molecagem, nós não estamos aqui de brincadeira. Nós estamos aqui fazendo uma prestação de serviço à população da nossa cidade. E daqui a pouquinho eu vou mostrar, está aqui ao meu lado, mais uma embalagem que não chega com um produto estranho dentro dessa garrafa. Mas antes de eu mostrar, tem um telespectador que quer falar conosco ao vivo. Caiu? Caiu a ligação? Bem, o telefone continua à disposição dos telespectadores que queiram falar, que queiram se manifestar. E repito, tanto o telefone está à disposição da assessoria de comunicação da Brasil Norte Bebidas, como da assessoria de comunicação do ASA. Estamos aqui à disposição para esclarecer os fatos, para elucidar o incidente, porque o que nós queremos realmente é que tudo se resolva. O telespectador, alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Eu falo com o Dário. Você fala de onde, Dário? Do bairro da Compensa. Pois não, querido. Pode se manifestar. Vê o seguinte, nós somos comerciantes e recebemos uma mercadoria da Coca-Cola, correto? E nela, arrumamos no frizz, né? E depois, vendemos e com algum tempo atrás, o cliente voltou com a garrafa. Perfeito. Com a garrafa. E dentro dela, havia uma mosca. Aliás, há uma mosca. O senhor está com essa garrafa aí? Entendeu? E essa garrafa está lacrada. O senhor está com ela no momento? Sim. O senhor pode trazer a nossa produção? Sim. O nosso programa? Então, eu peço que, nesse momento... Sim, eu vou entrar em contato com a sua produção já lá. Claro. Então, peço, nesse momento, que a produção já converse com o comerciante, para que nós possamos mostrar também esta embalagem. Então, é mais uma denúncia que está chegando. Nós estamos preocupados. É com a saúde da população. Nós estamos preocupados, é com as sucessivas denúncias que chegam. E aqui, pode ser da Coca-Cola e pode ser de qualquer outra marca de refrigerante. Mas que os fatos precisam ser esclarecidos, que os fatos precisam ser elucidados e as pessoas que se sentiram prejudicadas serem devidamente indenizadas, isso ninguém tem o que questionar. Então, eu vou mostrar aqui, para você, uma garrafa que foi fornecida hoje por um telespectador do programa, que assistiu a matéria ontem. Está aqui uma garrafa de 290 ml e tem um produto que parece aqui uma embalagem de picolé. E aqui, Raul, eu vou mostrar que a tampa da garrafa, a gente vai mostrar, que ela não foi violada em nenhum momento. Você pode acompanhar aqui pelas imagens. Eu vou aqui até girar a garrafa. Em nenhum momento a embalagem, ela foi violada. Em nenhum momento. Até se mostrou na internet que era possível violar com uma garrafa de plástico, mas com uma garrafa de vidro. Está aqui. Nós temos, então, uma garrafa que não foi violada e que tem um objeto que parece ser um saco plástico de picolé, uma embalagem de picolé. Então, é isso que nós queremos entender. Se essa política, se esse controle de qualidade, ele é tão rigoroso, o que está havendo, então? Então, há uma campanha armada para tirar o crédito dessa empresa? Ou o que está havendo? Ou é necessário um rigor maior nessa política de qualidade? E aqui, mais uma vez, eu quero me reportar ao Código de Defesa do Consumidor. Inclusive, eu fiz essa leitura ontem, mas é necessário que a gente reforce. Aqui, no artigo 6º, inciso 1º, fala o Código de Defesa do Consumidor. São direitos do consumidor a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos. Aqui, mais embaixo, Raul, o artigo 18, parágrafo 6º do CDC, fala que os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis, respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornam impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinem ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Parágrafo 6º. São impróprios ao uso e consumo. E aqui continua. No inciso 2º. Os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde. É o que nós estamos aqui mostrando. E é o que nós queremos através de uma perícia séria, de uma perícia imparcial que possa verificar o que de fato está acontecendo. E repito, eu tenho todo o interesse de esclarecer esse fato. É por isso que é importante que a Brasil Norte Bebidas se pronuncie mais uma vez. E certamente amanhã nós teremos mais um caso, porque você ouviu ainda há pouco um telespectador que ligou, dizendo que foi encontrada uma mosca dentro da garrafa. E eu quero mostrar, Raul, novamente essa embalagem, que me chegou às mãos na manhã de hoje. Nós vamos mostrar aí. É a embalagem, aqui assim, quer que mostre? Então dá pra ver melhor, aqui ao fundo, temos aqui, que se assemelha a uma embalagem de picolé. E aqui a gente mostra mais uma vez, que a pincha, ou a tampa, ela não está violada. Está aqui, olha. Não está violada. Algo de estranho está acontecendo. E nós queremos uma resposta. Nós queremos um esclarecimento. E a denúncia já está também nas mãos do PROCON e vai ser levada à delegacia do consumidor também. Porque o Código de Defesa do Consumidor dá toda a garantia e dá toda a proteção ao consumidor nesse sentido. Quero reiterar, o espaço está aberto para a resposta da empresa. O espaço está aberto para que nós possamos fazer essa discussão e que algo seja feito. No sentido de aumentar o rigor, aumentar o controle de qualidade e, é claro, indenizar aquelas pessoas que estão se sentindo lesadas por conta dessa prática. São 12 horas e 51 minutos em Manaus. Nós temos uma pessoa que está desaparecida. Eu peço que meu amigo Raul possa mostrar aí a foto dessa pessoa. A família está aflita, está querendo informações a respeito desta jovem senhora que nós vamos mostrar aí. É a Kelly Rosângela Pereira. Kelly Rosângela Pereira, desaparecida desde o dia 15 de dezembro, às 18 horas do conjunto Cidadão 12. Ela pegou o ônibus 456 e não voltou para casa. Ela tem problemas mentais. Qualquer contato, por favor, ligar para 9495-3162 ou 9318-6598. Dá para aproximar um pouco mais, Raul? Ou não? Assim, do rosto da Kelly Rosângela. Dá para a gente aproximar um pouco mais do rosto dela? Para que as pessoas que estejam acompanhando o nosso programa nesse momento, possam ter uma ideia mais precisa de quais são os traços dessa pessoa que está desaparecida? Então nós vamos mostrar aí na tela. Está aí a Kelly. Ela tem problemas mentais. Se você a viu aí pelas redondezas, por favor, entre em contato com os números que nós passamos. Nós vamos tratar de um outro assunto agora, que é um assunto polêmico também, que é o intuito de Natal. A lei determina que presos que tenham um bom comportamento, que possam passar as festas natalinas com os seus familiares. A população é contrária a isso na sua grande maioria, porque nós sabemos, e é claro, não precisa ser nenhum expert, que grande parte daquelas pessoas, daqueles presos que vão para casa e não retornam. Qual é o preso que quer retornar para o inferno? Ninguém quer. Então nós fizemos uma matéria justamente para ouvir o posicionamento da justiça a respeito dessa situação. Os detalhes a gente vai conferir aqui na tela. Informações veiculadas nas redes sociais nos últimos dias têm gerado interpretações e comentários equivocados da população sobre a saída temporária de presos e o indulto natalino. Nesta entrevista, o juiz da vara de execuções penais da comarca de Manaus, Luiz Carlos Valor, esclareceu a diferença entre esses dois direitos previstos na lei. O magistrado explica que o indulto natalino ou anistia estão previstos na lei do artigo 187 ao 193 e significam perdão, implicando a extinção da pena. O indulto coletivo é concedido por meio de decreto assinado pelo presidente da república e após receber o documento, o juiz fará sua aplicação na vara de execuções penais, analisando os casos de presos que fazem juiz ao mesmo. Não, nenhum preso do regime fechado vai sair e na verdade nós não podemos nem dizer que algum preso vai sair, porque eu posso até ser bem claro dizer nenhum preso vai sair no natal, porque o condenado do regime semiaberto, ele de fato, como eu acabei de falar, não pode ser considerado preso. Já a saída temporária está prevista na lei do artigo 122 ao 125 e poderá ser concedida a condenados que cumprem pena em regime semiaberto para a realização de visitas a familiares e para a participação em atividades que visem um retorno ao convívio social. Presos do regime fechado não possuem estes direitos, segundo o juiz. Então o regime semiaberto é uma fase, é um período onde o cidadão fica numa colônia agrícola, onde ele não está mais num presídio, quer dizer, integra as características de sua pena, ele poder ter maior contato com a sociedade. Principalmente com a sociedade, principalmente com a sua família, porque seria muito pior nós pegarmos um preso, realmente preso no regime fechado, terminou a pena e soltar ele como um animal que acaba de sair da jaula para a sociedade, acabando de sair do regime fechado para conviver com todos nos pontos de ônibus, nos shoppings, em todos os locais onde está todo mundo. Deste fim de ano, cerca de 800 presos poderão ser autorizados à saída temporária em Manaus, número que corresponde à medida dos que recebem o benefício durante o ano. Mas como explica o magistrado, a saída temporária de presos não tem nada a ver com o intuito de Natal, porque preso do regime semiaberto já sai normalmente. Porque o condenado para ele poder sair no regime semiaberto, apesar de fazer parte dessa saída, ele precisa ter bom comportamento, ele precisa ter um tempo de pena cumprido, quer dizer, ele não vai sair a primeira vez no Natal, se ele não estiver saindo, não estiver voltando, demonstrando responsabilidade, ele não vai sair, quer dizer, existe toda uma regra. Bem, portanto, o posicionamento do juiz da vara de execuções penais, aliás, uma pessoa extremamente competente, preparada a respeito deste assunto. A verdade é que a população como um todo discorda, mas é o que determina a lei, e a lei é para ser cumprida. Infelizmente, nós temos no sistema prisional um tipo de modelo que não recupera ninguém. E olha que já se faz muito tempo que a prisão, ela é a pena máxima para aquelas pessoas que cometem crimes. Mas há que haver, por parte de pesquisadores, por parte de pessoas preparadas, que se criem uma nova modalidade para poder recuperar as pessoas. Porque quando o indivíduo vai para a prisão, vai para a cadeia para cumprir pena, o objetivo é, além de ele pagar pelo que ele fez, ressocializá-lo, recuperar esse cidadão para que ele possa voltar à sociedade, possa contribuir trabalhando, sendo um cidadão de bem. Infelizmente, este é um regime, é um modelo fracassado, que não recupera absolutamente ninguém, muito pelo contrário, é a faculdade do crime. A pessoa vai para lá e sai pior do que entrou. Ela sai mais revoltada, ela sai mais cheia de ideias maquiavélicas, ela sai com aquele desejo de vingança. E há que haver, por parte das pessoas que cuidam da segurança, e eu falo segurança, como um assunto do mundo inteiro, não é isolado aqui do nosso estado, não. Há que haver uma tentativa de encontrar um outro modelo, uma outra saída que possa recuperar o ser humano. Tem participação, telespectador? Boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Eu tenho que me identificar no momento. Perfeito. Você pode falar, pelo menos, o bairro? É, José Bonifácio. José Bonifácio, aqui na Zona Norte de Manaus. Exatamente. Pois não, meu amigo. Pode falar. Eu que estou com uma garrafa da Brama, e tem um objeto dentro, não sei o que que é, né? Uma garrafa da cerveja Brama. Isso. E eu vi o palácio falando de vocês aqui, aí eu aproveitei, e estou fazendo essa satisfação com vocês também. Você comprou essa cerveja? Isso. Eu compro estoque, né? Eu compro de monto, eu sou revendedor. Ah, você é comerciante? Sim. Perfeito. E aí você comunicou esse fato à empresa? Aí eu cheguei à empresa, eu comuniquei, só queria trocar a garrafa por garrafa. Um planejamento que eu passei com o cliente aqui, o cliente queria que queria, era a garrafa ali, eu não fiz garrafa, eu deixei. E não fizeram esse propósito de trocar a garrafa pela outra. Eles não fizeram a troca, não efetuaram a troca do produto? Não, eu não aceitei, né? Eu não aceitei. Eu fui ver que eles não podiam fazer alguma coisa melhor por mim, tirava o consagênito que eu passei com o cliente. Aí eu aproveitei, e disse, nossa, eu nunca consegui fazer a trocar a garrafa pela outra. Você pode trazer essa embalagem aqui ao programa, na nossa produção, para a gente também mostrar isso e fazer uma matéria a respeito disso? Sim, sim, sim. Pode ser? Então a produção já vai entrar em contato com você para lhe orientar. Tá bom, amigo? Muito obrigado pela sua participação. Bem, estamos chegando ao final do nosso programa, na manhã, na tarde desta terça-feira. Quero agradecer a você, a audiência, e já lhe fazer o convite renovar para que você esteja amanhã aqui no mesmo horário pela Band Amazonas. Muito obrigado. Na sequência tem Ação na TV com o Donato Oliveira.